Mãe, mamãe Mãe Mãe Vamos filmar, vamos filmar, senão logo ele não para de chorar Eu quero passear Eu quero passear Vamos lá, vamos passear, tá? Deixa eu terminar Passear? Quer passear? Quer ou não? Quer passear? Deixa eu acabar pra tu ir passear Tá querendo passear, tá? Olha a cara dele Mãe Vamos passear Mãe 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 Mãe, eu não vou levantar. Eu não vou levantar. É o quê? Mãe. Ele está cagando aí. Olha, abre o espelho.